E olha gente, com certeza, tem pessoas na sua família, ou que você conhece, né, que está procurando trabalho. Tô certo? Tenho certeza que sim, né? Nós temos mostrado aqui que os índices de desemprego vêm crescendo a cada dia na região e tá muito preocupante. Em Presidente Prudente, os balcões mostram essa realidade, uma procura bem acima do número de vagas oferecidas. Nove meses, esse é o tempo que o Charles tá atrás de uma vaga de emprego. Mesmo com experiência no ramo do transporte, tá complicado. Por isso, qualquer vaga é bem-vinda. Tá muito difícil. A gente trabalha em várias áreas, né, mas mesmo assim tá muito complicado de achar uma vaga de emprego. A gente vai contornando do jeito que dá, faz um bico ali, um bico aqui, vai levando, vai tocando, procura continuar procurando, né. O Pátio, posto de atendimento ao trabalhador em Prudente, atende em média 150 pessoas por dia na mesma situação. Gente, à procura de uma oportunidade, que tá em falta, viu? Tá complicado. Eu sou costureira e mesmo assim tá difícil. Quanto tempo você tá tentando aí? Ó, tem uns sete meses já. É, é pela formação da gente também, né. A formação às vezes não ajuda muito. Esse termômetro do desemprego mostra redução na oferta de vagas. Vê só o comparativo. O primeiro semestre de 2015 contou com quase 650 disponíveis. Já nesses seis primeiros meses, elas sequer chegaram a 500. Consequentemente, o número de encaminhamentos também caiu. Ficaram na casa dos 2.400 contra 5.700 no mesmo período do ano passado. Estamos tendo menos procura de vagas, mais procura pelo emprego e o número não, a gente não tá conseguindo fechar esse número. Com essa negativa de acordo com o Pátio, só 113 pessoas conseguiram algum tipo de trabalho. Nos mesmos seis primeiros meses de 2015, a quantidade passava de 300. E o desemprego aumenta na medida em que é exigida qualificação profissional. Tem vaga pela cidade que tá aí há anos sem ser preenchida, como por exemplo, operador daquela máquina lá, a grua de construção. A única oportunidade que também tá no Pátio, permanece aberta. A empresa só vem procurar o emprego que ela necessita no momento, então já tem que ter a qualificação e a experiência. E a maioria das pessoas que procuram o Pátio, que procuram o emprego, não tem nem a qualificação e nem a experiência. Então nós não conseguimos encaminhar essas pessoas pro mercado de trabalho.